Bom galera, enfim, consegui. Amanhã era vir sem matar ninguém. Se você matar um, vem vinte. Então era só vir direto e não mata ninguém. Caramba! Estreito aqui, hein? Imagino que essas pedras sejam escorregadias também. Bem... Vamos sair daqui. Mano... Jornar para um lugar. Ninguém vai nos esperar. Vamos nos juntar. E nos vamos voltar. Onde vai ser? O lugar que nós acabamos de escapar. Você quer voltar para São Paulo? Se você tiver, você quer voltar? Eu quero. Mas eu não esperava. Esse é o ponto. Ninguém vai nos esperar. Nós voltamos de morto, 集amos todos. E deixamos antes de qualquer um que percebe. Nós até nos resumiramos. Mas com as mulheres, o que? Glória! Buenas noches! Buenas noches! Buenas noches! Caramba! Olha a bruxa da caverna. Caramba! O cara deu uma barra de ouro para a mulher, velho! Vamos! 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 É, mais um assalto que foi para a água. Vamos! 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 Fussar, um dos caras que Bronte nos mostrou, na festa em São Paulo? Sim! Você está certo! Eu sabia que eu tinha ouvido esse nome antes. Então, eu me encontrei com Leon. A situação com que os trabalhadores se tratam. Capturado, escutado, batendo, pôr bêbados. Agora, eu estava feliz. Estou certeza de que o Sr. Cuefeller está fazendo o que vai ter no final? Com certeza. Mas ele é a melhor chance que nós temos agora de sair desse lugar. Não vai ter muito tempo antes de alguém descobrir quem nós somos e enviar uma palavra para os Estados Unidos. Então, o que aconteceu com o John naquele banco? Ele sobreviveu. Não como o José e o Lenny. A única que eles levavam. Por que isso? Você acha? Eu não sei. Eu estava já no bairro. Eu não vi. E a abrigada? Eu acho que ela estava capaz de descansar no tempo. O que você está falando? Você sabe, quando eu me lembro de todo o caos das últimas semanas, o caos superfícieiro. Eu começo a perguntar. Talvez, para alguém, isso tudo vai exatamente como o plano. Eu ainda não sei o que você está dizendo, Dutch. que graves são essas aí? E aí, como é que eu faço? E aí, como é que eu faço? Eu tenho um xis. A velha está xingando a gente ainda de fracote. Você é doido? Então você paga mais. Ok. Mais. Paga mais. Paga agora. O que foi isso? Pega o ouro de volta. O que foi isso? Horrível, velho crônico. Mas você me matou. Ela ia nos perdoar, Arthur. Você não sabe? Não. Bem, eu tenho alguns Espanais. Ela era. Você certeza que você está bem, Dutch? Eu só estou tentando garantir que alguns de nós sobrevivemos, Arthur. Agora, vamos continuar? Sim. Escute. Ano. Você acha que eu quero algo disso? Eu não sei. Claro que eu não. Mas eu fiz um pedido para vocês todos. Nós vamos sobreviver. Não importa o que. Então, como você sabia que ela ia nos perdoar? O que ela disse? Era nos olhos e na forma que ela nos levou. Mas você disse que você sabia espanhol. Ela pediu mais dinheiro. O cara não tinha mais dinheiro. Como é que você sabe que ela ia atrair? Logo que ela ia atrair. Está muito coração mole, Arthur. Vambora. Você tem mais dinheiro. Você tem mais dinheiro. Eu não entendo quem você é. Eu venho da Mexeco. Eu nunca conheci esses homens. Quem acredita em que alguém acredita em ele? O Sr. Simon não acredita em você. Até um púl não acredita em você. Não, não, não. Não, não. Tão um bom avião. Sabemos que não estive tão forte. Foi bastante duro. Não, a próxima vez será... ainda mais duro. Bom, foi um prazer. Eu sempre me encantaram. Os mexicanos. Tem que passar esses caras logo. Vamos aí, que eu já vou com a arma na mão. Ah, muito bem. E aí? E aí? Agora? Demorou demais. Não, não, não. Não é pra pegar o guarda, velho. É pra saquear. Ah, é pra pegar mesmo? Ah tá. Pra levar pros arbustos. E aí? Que a partir do outro lado. Tá. Que a partir do outro lado. Não, não, não. Não, não. Que a partir de tira. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Não. Pega o outro lado dessa porta. Não é uma civilização, é um país civilizado, que poderia acusar mulheres que usam sapatos. Tem que esperar os guardas saírem. Eu podia atirar logo que eu estou com o olho da morte cheio, né? Sim, esconde uma botella. Vou buscar ela. Obrigada. Ok, você pega o próximo lado da esquerda. Eu vou lidar com esse amigo. Pronto, essa aqui já foi. Eu acho que eu prefiro a outra. Ué, como é que... Ah, tá. Munição. Calma aí, chegado. Calma aí que eu tô indo já. Pô, isso aqui, cadê? O olho da morte. Isso é suficiente Arthur, isso é uma guerra. Exatamente. Aquece o guarda aqui. Sabote a refinaria. Fechar as persianas. Não entendi não, mas tudo bem. Tem mais outra coisa ali. Opa, volta. Volta que eu quero saquear esse guarda. Calma aí. É, Dutch. Tônico miraculoso. Tava precisando mesmo. Ah, sério que eu tinha que ter ido pela frente? Calma aí, Dutch. Tô chegando. Não é rápido assim do jeito que você quer, não. Vê se faz a parada direita, hein. Já vou ficar com a arma na mão. Tô seguindo. Tô seguindo, tô seguindo Dutch. Vai ser tenso quando pra explodir mesmo. Os caras ali, a gente podia pegar daqui eles, hein. Não, 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 não. Ei, 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 ei. É, pro vídeo não ficar muito extenso, a gente volta na próxima, galera. Valeu! Não, 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 não. Ei, 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 ei.